Olá meus amigos e minhas amigas, aqui é André Leão e esse é o meu canal. A dica hoje para vocês vai ser com relação a, a, portanto, a minha vinheta. Gente boa, estamos aqui, nesse belíssimo lugar, o retorno, a volta, precisamente, um sítio tanque raso, um excelente sítio, excelentes pessoas moram aqui, pertencem a Riacho de Santo Antônio, uma cidade de Carilho Oriental aqui, nota 10, e hoje vamos prestigiar o evento do padroeiro, de São José. Olá gente boa, estamos aqui nesse BV, nosso secretário, secretário, fica à vontade, Boa noite, prazer falar com vocês, a gente hoje está entregando um equipamento assim, que é um sonho da comunidade, que até eu mesmo me plantei com o final, porque você hoje, que é uma sala, um sítio lá no interior da praia, é privilégio, privilégio. Então assim, a gestão, a frente, como tem o prefeito Marcelo, ele nos ajuda muito quando é educação, e falando de educação, vamos aceitar, vamos organizar, vamos planejar, e a gente está vendo que esse espaço aqui, ele vai ser um espaço muito bom, para que as crianças, a gente se encerra, os profissionais que trabalham, a gente se encerra, possam desenvolver o seu trabalho, e os seus filhos, poderam desenvolver o seu discurso. Novidade, esse é o ADEC, a gente é mais cidade, o estado da Maraíla do Nordeste, Brasil. Parabéns, secretário, em nome do prefeito, são três, agradecer. Nós que agradecemos. Muito obrigado. Até a próxima, gente. Até logo. Até mais. Top, 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 viu? Trabalho do engenheiro aí também, né? O nosso amigo Elton, arquiteto Betinho. Abração mais uma vez do secretário de obras, aí com toda a sua equipe. Doido, papo, é pra começar o negócio. Salva de palmas mais uma vez, faz barulho aí pra o prefeito trabalhador. Tá bonito o negócio ou não tá, rapaz? Coisa de primeiríssimo mundo, viu? Um orgulho pra Riacho de Santo Antônio. Pode mais repetir de novo, meu filho? Por favor. Pode deixar repetir mais uma vez. Aqui tem trabalho! Olha só que coisa maravilhosa. Preste atenção nos detalhes, no zero, no carinho. Em cada detalhe. As redes sociais, arroba lá em somar o botão. As redes sociais, arroba lá em somar o botão. Um tratom zero quilômetro. Escola. Movimentações em paralelo, creche, pregação da Bíblia e muito mais. E o melhor de tudo, minha gente, cuidar das pessoas. Salva de palmas mais uma vez pra vocês que são maravilhosos. Vamos embora. A Leitinha Santos já tá por aqui. Deixa eu convidar. Permita Salomão. Convidar o meu amigo Lindacir. Pode baixar um pouquinho o beijinho. Que é só uma sonorização. Show. Lindacir. Passar a palavra aqui pra Lindacir. Prefeito, muito obrigado. Valeu, Salomão. Tamo junto, meu irmão. Parabéns, viu? De verdade. De verdade. Tá de parabéns. Abraçar mais uma vez a primeira dama também. Tem um grande trabalho aí, voltado pras pessoas, né? Pra o social, junto com Maria, junto com toda a prefeitura. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Enfim, abraçar a todo mundo, né? Raquel, quem mais? Luana, também um abraço. Seu irmão tá por aí também. Como é o nome dele? Rodrigo. Quem mais tá por aí da família? Cadê, Rodrigo? Um abraço pra você, Rodrigo. Boa demais. Tá ali. Fala aí, homem. Pra tu ouvir tua voz, macho. Como é que vai funcionar esse negócio aqui? Qual é a premiação? É São José? Vamos embora, meu amigo Alisson. Pessoal, desde já, nosso agradecimento a você que está. Marcando presença aqui na nossa festa. Semana passada a gente teve a festa religiosa. Tivemos o novenário, a missa, a processão. E foi show de bola. E hoje a festa social, festa de rua. E nós estamos por aqui. E aproveitar para agradecer a você que colaborou com a nossa rifa, não é? É, hoje nós fizemos uma rifa. Estamos fazendo uma rifa de uma sanduicheira. E também de um liquidificador. É, muito obrigado a você que comprou, não é? Eu saí aí aperriando o povo, no meio do povo. As meninas também estão ali. Aquelas meninas ajudaram a nós vender. Graças a Deus. E é você que comprou o nosso muito obrigado. E ainda tem muita festa, não é, Marcelo? Um abraço para o meu amigo Alisson. Prazer em revê-lo. E lembrando que os prêmios foram doados. A sanduicheira foi doada por Luciana. E o liquidificador foi doado pela primeira dama Alcione. Não é a primeira dama, está por aí? Um abraço à primeira dama. Levanta a mão, primeira dama. Está lá ali no meio do povo, não é? Então deixa eu convidar aqui. Marcelo, vem para o meu lado direito. Vamos lá para o meio. Vamos aqui na roda. Nós vamos fazer dois sorteios, Alisson. Vem para cá, Alisson. O primeiro será a sanduicheira. Quem é que vai levar para casa a sanduicheira? Pode tirar. Lá vem o sorteado. Lá vem o sorteado. Na verdade, é uma sorteada. Vai levar para casa a sanduicheira. Clécia de Riacho de Santo Antônio. Cadê Clécia? Tá ali, vem para cá. Vai receber. Suba aqui pelo palco para receber. Pode tirar outro. Agora é o liquidificador. Deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo André Leão, do canal lá no YouTube. Um abraço, André. Não tive tempo de falar com você que a correria hoje foi grande, viu? É. Mandar um abraço também para o meu irmão Juscelio, né? Do blog Juscelio. Deixa eu parabenizar meu outro irmão ali. Lucas Andrade está aniversariando hoje. Hoje não, foi ontem. Abraço, Lucas. Que Deus te abençoe. E o liquidificador vai para Taquaritinga do Norte. Vai para Graciene em Taquaritinga do Norte. Mostra ali no canal do Léo. E eu vou passar a bola agora para o meu amigo Alisson. Valeu, Alisson. Agora é contigo. Olha, a sorteada disse que está doando novamente o brinde para a igreja, tá bom? Ela disse não, não quer, vai doar novamente o brinde. Então, uma salva de palmas. Obrigado. Valeu pela presença. Um abraço, um cheiro do coração de cada um. Vamos dar um abraço aí para Almi, Zefinha, quem mais? Luiz, quem mais? Luiz, respeita Januário. O pessoal lá do Girimum. Cadê a turma lá do Girimum aí, hein? Terra boa. Estive lá na festa de São Sebastião. Bom demais, viu? Um abraço para o prefeito Léo lá da Taquaritinga do Norte. Nosso parceiro também. Um abraço para a turma boa aí, viu? Um abraço para o meu amigo Alicinho, né? O povo do Girimum, gente boa, tamo junto. Boa aí, gente boa. Bora, simbora. Rapaz, qual é o segredo? Qual é o segredo para vocês ter esse negócio tão brilhoso assim, rapaz? Valeu, gente boa, até daqui a pouco. Ok, gente boa, estamos aqui. São Paulo, nota 10, canilha oriental, cinco tantos rasos. Esse ilustre, uma pessoa querida. Essa é incrível. Falta 10. Marcelo, muito obrigado. André Leão, definindo o evento, mais uma vez. Estivemos aqui no passado. Estou lhe conhecendo agora, mas as pessoas todas falando também do seu livro. Marcelo, vamos chamar de Marcelo. Fique à vontade. É com você agora, meu amigo. Eu queria dar início ao senhor André, mais uma vez aqui na nossa comunidade. Cinco tantos rasos, e acho que isso aí, meu amigo, fazemos um presente, desde o fim, uma festa maravilhosa. Muito obrigado. Estamos juntos. Sempre tem focando. Muito obrigado. Simplicidade, viu, gente? E até a próxima, cinco tantos rasos. Até mais. É isso aí, gente. Você não já fez. Eu tenho a agradecer aos diretores, gestores, idealizadores, por esse excelente evento aqui no Cinco tantos rasos. Os três filmes são os dos séculos. Eu quero agradecer o convite, mais uma vez aqui, a seguir aqui rápido e as tratadores do Paraíba. Nota 10 do evento, uma festa tranquila, muito forró, com o fórum que vocês estão escutando aí. Deixa o like, um comentário, dê uma força, fortaleça o nosso canal, não é brincadeira não, gente. Estou caralhando muito. Sempre agradeço, gostei, com a comentagem para vocês. Para você, minha amiga. A você, meu amigo, eu só tenho a agradecer. Tenha fé em Deus. Não vá reta, para ter o bem e faço bem. Exatamente. A família é. E sempre será a paz do mundo. E até a próxima, se Deus quiser. E aí, Daniel? Deixar o like, se inscrever no canal, pegar o sininho, que ajuda bastante. E até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.